Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó noite, ó treva, ó nuvem, não mais fiqueis aqui. Já surge a doce aurora, o Cristo vem partir. Rompeu-se o véu da terra, portado por um raio. As coisas tomam cores, já voltam do desmaio. Assim também se apague a noite do pecado. E o Cristo, em nossas almas, comece o seu reinado. Humildes vos pedimos, em nosso canto ou choro. Ouvi, ó Cristo, a prece, que sobe a voz em cor. Os fogos da vaidade, a vossa luz desfaz. Estrela da manhã, mão doce, vossa paz. Bem-me, ó treva, ó treva, ó treva. Louvor ao Pai, ó Cristo. Louvor a vós também. Reinais no mesmo Espírito. Agora e sempre. Amém. Em vossa luz contemplamos a luz O pecado sussurra o ímpio lá no fundo do seu coração O temor do Senhor, nosso Deus, não existe perante seus olhos Desonjei a si mesmo pensando, ninguém vê nem condena o meu crime Traz na boca a maldade e o cantor, já não quer refletir e agir bem Arquiteta, maldade em seu leito, nos caminhos errados insistir E não quer afastar-se do mal Vosso amor chega aos céus, ó Senhor Chega às nuvens, a vossa verdade Com as altas montanhas eternas É a vossa justiça, Senhor E os vossos juízos solterarão Os abismos profundos dos canais Os animais e os homens salvais Quão preciosa é, Senhor, vossa graça Eis que os filhos dos homens se abrigam Sob a sombra das asas de Deus Na abundância de vossa morada Eles vêm saciar-se de bens Nós lhe dáis de beber água viva Na torrente de vossas delícias Pois em vós está a fonte da vida E em vossa luz contemplamos a luz Conservai aos fiéis vossa graça E aos retos a vossa justiça Não me pisem os pés dos soberbos Nem me expulsem as mãos dos malvados Os perversos tremendo cairão E não podem erguer-se do chão Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre amém Em vossa luz Contemplamos a luz Vós sois grande Senhor, adorai Admirável de força invencível Cantai ao Senhor Deus, companheiros Rentoai seu louvor com tambores Elevai-lhe um salvo festivo E não cai o seu nome Exaltai É o Senhor quem põe fim às batalhas O seu nome glorioso é Senhor Cantemos louvores a Deus Novo hino, ó Senhor, retorremos Ó sois grande, Senhor, adorai Admirável de força invencível Toda vossa criatura Desde as vases dos montes se avalam E as águas também estremecem Como será de verdência as pedras Diante da vossa presença Mas aqueles que a vós obedecem Junto a vossa serão grandes em tudo Demos glória a Deus maior e potente E a seu Filho Jesus Cristo E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ó sois grande, Senhor, adorai Admirável de força invencível Gritai a Deus Gritai a Deus Aclamações de alegria Porque sublime é o Senhor O Deus altíssimo O soberano que domina toda a terra Os povos sujeitou ao nosso julgo E colocou muitas nações aos nossos pés Foi Ele quem escorreu a nossa erança A glória de Jacó, seu rei amado Por entre aclamações Por entre aclamações Deus se elevou O Senhor subiu ao toque Toque da trompeta Salmo de ai ao nosso Deus Ao som da harpa Salmo de ai ao som da harpa Ao nosso rei Porque Deus é o grande rei de toda a terra Ao som da harpa Acompanhar os seus loucores Deus reina sobre todas as nações Está sentado no seu trono glorioso Os chefes das nações se reunirão Com o povo do Deus Santo de Abraão Pois só Deus é realmente o Altíssimo E os poderosos desta terra E os poderosos desta terra lhe pertencem Demos glória a Deus Pai onipotente E ao seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Pelos séculos abertos Gritae a Deus Aclamações De alegria 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 Meu filho Se vigilante em todas as tuas obras E mostra-te prudente em tua conversação Não faças a ninguém O que pra ti não desejas Dá de teu pão a quem tem fome E de tuas vestes aos que estão despidos Dá de esmola todo o teu supérfluo Bendiz o Senhor em todo o tempo E pede-lhe para que sejam retos os teus caminhos E tenha o êxito todos os teus passos E todos os teus projetos Para os vossos mandamentos Inclinai meu coração Para os vossos mandamentos Inclinai meu coração Daí minha vida em vossa lei Inclinai meu coração Glória ao Pai 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 Glória ao Espírito Santo Glória ao Pai Glória ao Pai Glória ao Pai e ao Pai Mostrai-nos, ó Senhor, misericórdia, recordando a vossa santa aliança. Amém. 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 Mostrai-nos, ó Senhor, misericórdia, recordando a vossa santa aliança. Demos graças e louvores a Cristo pela sua admirável condescendência em chamar de irmãos aqueles que santificou. Por isso supliquemos, santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Fazei que vos consagremos de coração puro o princípio deste dia, em honra da vossa ressurreição, e que os santifiquemos com trabalhos que sejam do vosso agrado. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Vós que nos dais este novo dia como sinal do vosso amor para nossa alegria e salvação, renovai-nos a cada dia para a glória do vosso nome. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Ensinai-nos hoje a reconhecer vossa presença em todos os nossos irmãos e irmãs, e a vos encontrarmos sobretudo nos pobres e infelizes. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Concedei que durante todo este dia vivamos em paz com todos e a ninguém paguemos o mal com o mal. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus nosso Salvador, que nos gerastes filhos da luz, ajudai-nos a viver como seguidores da justiça e praticantes da verdade para sermos vossos testemunhas diante dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.